Fala galera, tudo bom? Aqui é a Juliana, eu sou aqui da Motim, tá? Essa semana a gente tá começando com um projeto de todas as semanas colocar um videozinho de cada um dos nossos cursos, né, com alguns conteúdos, beleza? Então a gente vai ter vídeo de Excel, de VBA e de Power BI, beleza? Se você não quer perder essa atualização desses conteúdos, não deixa de se inscrever no canal aqui embaixo, deixa o like aqui nesse vídeo também pra dar aquela moral pra gente, comenta aí o que vocês acharam da aula, se tiverem alguma dúvida, beleza? Segue a gente nas redes sociais também, é só colocar lá Motim que abre o giz, beleza? Então ó, pra começar aqui, esse primeiro conteúdo do Excel que a gente vai tá dando aqui, a gente vai começar com essas funções, são quatro funçõezinhas super úteis e super simples de usar, beleza? Beleza? Aqui ó, maior, menor, máximo e mínimo, tá? Qual é a grande diferença entre elas? Porque aparentemente elas fazem a mesma coisa, né? Mas existe alguma diferença e sim, a gente vai trabalhar elas aqui agora. Qual é a grande questão aqui? A gente separou essa tabelinha aqui com várias opções de hospedagem que a gente pegou lá no Airbnb mesmo, tá? Com opções de hospedagem lá em Florianópolis, tá? Tem aqui, até aqui explicando, depois de um ano complicado, né? Todo mundo sabe que 2020 foi um ano difícil, a gente tá decidindo onde é que a gente vai passar as férias lá em Florianópolis, em Santa Catarina, beleza? E aqui eu fiz uma tabelinha com várias opções e a gente precisa fazer uma análise em cima dos preços, né? Das notas, pra gente conseguir decidir o que que vai caber melhor no nosso bolso, né? O que que vai ficar mais próximo ali dos menores valores, só que ao mesmo tempo com notas boas, né? Então, ó, a gente vai fazer a análise em cima dessa coluna aqui de valores e de notas, tá? Aqui, show? Então, ó, pra isso a gente vai usar as funções maior, menor e o máximo e mínimo também. A gente vai entender qual é a grande diferença entre essas quatro, né? Especificamente entre o maior e máximo e o menor e mínimo, tá? Vamos lá, então. Pra aqui, pra letra A, a gente tem, ó, usa as funções maior e menor pra encontrar os maiores e menores preços de hospedagem. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com essa coluninha aqui, tá? Dos valores. Vamos lá, então. Eu vou selecionar essa célula, que é onde eu quero que apareça o meu resultado, tá? E eu vou colocar um igual, tá? Por quê? O igual é como você indica pro Excel que você quer introduzir um cálculo, uma função, enfim, fazer alguma conta, é a partir do igual. Então, eu coloquei o igual aqui. Eu tenho que usar aqui pra descobrir os maiores preços, né? Os três maiores preços, então eu vou fazer um rankingzinho usando as funções maior e menor. Aqui no caso, inicialmente é o maior, tá? Vou colocar aqui, ó, maior e já me apareceu aqui, ó. Eu vou apertar o tab e ele vai autocompletar aqui pra mim, beleza? E a gente observa aqui, ó, o primeiro argumento aqui na função maior é matriz. A matriz vai ser o meu conjunto de células que eu quero que ele analise, né? Pra identificar qual é esse número maior, tá? Então, a minha matriz, basicamente, é toda essa coluna E que contém esses valores, beleza? Pra eu selecionar ela inteira, eu vou clicar aqui nessa primeira célula, contém o valor, né? E vou apertar o Ctrl Shift e seta pra baixo. E aqui ele selecionou todo esse intervalo pra mim, beleza? Eu vou vir aqui e vou travar esse intervalo, tá? Vou apertar aqui o F4. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre travamento de célula, deixe aqui nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre isso, explicando como é que funciona, qual é a importância, beleza? É só comentar aqui embaixo que a gente vai ler e vai gravar um videozinho pra vocês sobre isso, deixou? Então, ó, meu primeiro argumento já tá, já foi colocado, né? Que é a minha matriz, que é o conjunto de números que eu quero que ele considere a análise, tá? Ponto e vírgula. E o meu segundo argumento é o K. O que que é esse K? O K é basicamente qual posição você quer que ele analise. Você quer que ele analise o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior? O que que você quer? O K é justamente isso, ele te dá essa liberdade de você escolher qual posição você quer que ele te retorne, tá? Aqui, ó, aqui agora tá tampado por causa da função. Mas tá vendo que tem, aqui tem o 2, 3, aqui em cima tem o 1, né? E o que eu quero que retorne aqui é o primeiro maior número, porque ele retorne o maior de todos. Então, nesse caso, o meu K vai ser o 1, tá? Porque ele é o maior de todos. Eu posso vir aqui e colocar o 1? Posso. Vai dar certo do mesmo jeito. Só que, a gente tem um ranking aqui, né? E é legal, você sabe que o Excel, a gente pode arrastar as fórmulas pra baixo e ele vai trazer esses resultados aqui pra vocês. Como aqui a gente tem uma coluna só pra posição, né? Tem a posição 1, 2, 3. Ao invés de eu colocar 1 aqui, eu posso só colocar a minha célula, tá? Ela tá tampada agora, mas a célula G14, ela contém o número 1, tá? Que é justamente o que eu quero colocar no K, beleza? Eu vou fechar aqui e dou o Enter. E ele me retornou, então, ó, que o maior número que ele achou nesse intervalo aqui, da coluna E, foi 750. Então, esse é o maior valor de todos, beleza? É o mais caro que tem. Se eu arrastar aqui pra baixo, olha aqui que ele me retorna. Ele me trouxe aqui, ó, eu vou só abrir essa fórmula pra vocês verem. Tem aqui a minha matriz, tá? Tem esse intervalinho aqui que tá em azul. E o meu K, que antes era o G14, né? Tava aqui em cima no 1, ele desceu quando eu baixei essa fórmula, tá? Então, não é mais G14, é o G15. E o G15 corresponde ao 2, tá? Então, aqui ele trouxe o segundo maior valor, que é 580, beleza? E aqui na terceira, ele trouxe pro G16, o G16 conta o número 3, então o meu K vale 3. Então, ele trouxe o terceiro maior valor, beleza? Que é 560 reais, beleza? Basicamente isso, são esses dois argumentos. A matriz e o K, tá? Agora aqui, partindo pros menores preços, né? Mesma coisa, vou colocar o igual, menor, vou apertar o TAP, pra ele autocompletar. Pra quem não sabe, o TAP é aquela tecla aí no computador que tá em cima do Capsod, tá? Que tem dois setinhos em direções apostas, tá? E os argumentos são os mesmos, né? A gente tem a matriz, que a gente sabe que é essa daqui, eu vou até selecionar logo, pôr o shift pra baixo e vou travar esse intervalo, tá? Apertei só o F4 pra ele travar. Ponto e vírgula, o K. Eu quero o primeiro menor número, eu quero o segundo menor número. E a gente sabe que a gente pode colocar aqui essa célula, né? Atribuir uma célula, ao invés de colocar o número 1 aqui direto, tá? Porque se eu colocar o número 1 direto, quando eu arrastar essa fórmula pra baixo, o 1 vai ficar fixo e ele não vai fazer essa troca de valores, tá? Eu colocar essa célula aqui é uma forma de eu deixar essa minha função inteligente, beleza? Então, ó, deixei parênteses aqui e tento. E a gente trouxe aqui que o menor preço dentro desse intervalo é 80, beleza? Arrasta aqui pra baixo, ó. Ele me deu assim, então, que o segundo menor número, tá vendo que o K aqui já é o G15, esse vermelhinho aqui tá no 2, então, tá? O segundo menor preço é 90 e o terceiro também. O mesmo preço duas vezes aí, tá? E o meu K é o G16, tá? Então, é o 3, beleza? É basicamente isso. Maior e menor é a sequência de função, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Que a gente vai ler e vai responder assim que possível pra vocês. Tranquilo? Bom, vindo aqui pra baixo, então. Use as funções máximo e mínimo pra encontrar as hospedagens com a melhor e a pior nota, tá? Então, agora a gente vai trabalhar não com a coluna E, mas com a coluna D, tá? Aqui sobre as notas. Então, primeiro pra gente usar máximo e mínimo, tá? A gente viu como é que funciona o maior e o menor agora, vamos ver as outras. Vamos lá. Vou clicar aqui, é onde que eu quero que apareça o meu resultado. Vou botar máximo, tá? Lembrando que o máximo, ele tem que ter o acento, tá? Senão ele não vai funcionar. Não vai aparecer. Aperto o Tab aqui pra abrir. E aqui os argumentos, ó. Número 1, número 2, número 3, é o que é basicamente. É o intervalo na coisa que eu quero que entre aqui. Eu quero que entre o intervalo, que é da coluna D, tá? Então, o meu único argumento é esse. Vou vir aqui. Ctrl-Shift, seta pra baixo. Travei aqui no F4 e fechei. Pronto. Ele me retornou aqui, ó. Tá em moeda, vou trocar aqui. Botar pra geral. Ó, ele me trouxe aqui que a maior nota que ele identificou é 5, tá? Se eu arrastar pra baixo, o que que acontece? Tá vendo que o único argumento que o máximo tem é os números que você quer que entre ali, né? Queria analisar. Ele não tem o que o maior tem de a gente colocar o casinho pra você falar pra ele se esse aqui é o segundo, terceiro, enfim. Ele não tem isso. Então, gente, a grande diferença do maior e do máximo é isso. O maior, ele te dá essa possibilidade de fazer um ranking, igual a gente fez aqui em cima. Eu posso escolher se eu quero que ele me retorne o primeiro maior, o segundo maior ou o terceiro maior. Ele te dá essa liberdade, tá? O máximo não. O máximo, ele só vai te retornar o maior número que tiver ali no meio. Beleza? Então, pode ser que o 5 se repita aqui, ó. Eu já tô até vendo. Tem o 5 aqui, tem o 5 aqui. Tá? Não deixa de estar certo aqui. Mas se não tivesse 5, se só tivesse um 5, aí ele já teria um problema. Tá? Como é que eu conserto isso? Eu vou trocar o máximo que é o maior, né? Vou vir aqui, ó. Vou apagar isso e vou colocar maior a minha matriz. Vou pegar aqui de cima. Travei. E o K é o 2, né? Tá aqui, ó. Na G24. Fechei. Ele me retornou que é 5, né? Porque a gente viu aqui que tem o 5 repetido. Talvez tenha mais pra baixo. Tá? Mas se não tivesse. Deixa eu só conferir aqui. Se eu botar um 3 aqui. Olha, já mudou, tá vendo? Ele já identificou que o segundo maior número é 4,99. Não mais o 5. Tá vendo? Por isso que é importante, nesse caso de ranking, você trocar o máximo pelo maior, tá? Porque o máximo só vai te retornar, de fato, o maior número que estiver lá. Bom, e aqui, a gente vai usar o mínimo. Vamos lá. Mínimo. Apertei o TAB pra autocompletar. O meu intervalo é o quê? Perceba que os argumentos são os mesmos, né? É bem parecido com o maior e o menor. São os mesmos argumentos. Começa aqui. TAB pra baixo. Travei. E fechei parênteses. Ele me trouxe aqui que a menor nota que ele identificou foi 3,00. 3 só. Tá? Se eu arrastar pra baixo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes. Tá? Por quê? O mínimo, desculpa. Ele só vai te retornar o menor número de todos. Tá? Então, aqui, se a gente quer a posição do segundo menor, a gente vai ter que substituir isso aqui por menor. Colocar aquela matriz de novo. Contra a shift pra baixo. Travei ponto e vírgula. E o meu K é o 2. Fechei aqui. Identificou, então, que a segunda menor nota é 3,96. Beleza? Feito isso daqui, agora é só a gente analisar. Vamos ver o que tá no menor preço. Mas próximo ali do menor preço. Mas também com as melhores notas. Pra fazer valer nosso dinheiro, pras falhas serem boas. Pra não gastar esse dinheiro em um lugar que não vale a pena. Beleza? Indo aqui pro próximo, pra próxima abadinha. O que é isso aqui? O que são essas pessoas? Isso aqui é o pessoal da Moutinho. Tá? Todo mundo que trabalha aqui. Nessa viagem que a gente fez aqui, a gente separou, né? Fez uma relação aqui do que cada um gastou nessa viagem. Tá? E aqui eu quero o quê? Eu quero os dois maiores valores pagos e os dois menores valores pagos. Tá? Dentro dessa matriz aqui. Tá? O que a gente pode usar? A gente pode usar essas duas, essas quatro formas que a gente aprendeu agora. Tá? Pro maior valor pago, né? O maior de todos. Eu posso usar o maior e colocar o K como novo. ou posso usar o máximo, tá? Vou colocar aqui o máximo. E aqui, ó. Meu intervalo é tudo isso aqui, né? Toda essa... O que vai do C até o G, tá? E contém o que a gente gastou. E contém o que a gente gastou. Fechei aqui. Ó. Ele identificou que o maior valor pago pra uma pessoa foi R$ 299,00. Beleza? Agora, o segundo menor. Eu posso usar o máximo? Não posso, né? Porque o máximo só vai retornar o maior valor. Eu vou usar o maior, colocar na matriz, e o meu K vai ser 2, né? Porque eu quero o segundo maior. Então, enter. E aqui, o segundo maior valor foi R$ 296,00, né? Que a pessoa gastou bastante. E um negocinho só. Bom. Aqui, pros dois menores valores, né? O menor de todos. Eu posso usar o menor, o K1, ou o mínimo. Dei o tab pra auto-popretar. Descionei minha matriz aqui. E fechei. O menor valor pago foi 8, tá? Que a gente ficou. Agora, pro segundo menor. Eu vou usar igual menor. Minha matriz. Essa daqui. Ponto e vírgula. O K vai ser 2. Fechei parênteses. E aqui, ó. O segundo menor valor que foi pago foi 17. Beleza? Então, é assim que a gente vê, tá? Que a gente faz a nossa análise dentro de intervalos de matriz. Pra gente identificar, né? Os maiores e menores números. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse conteúdo, fala aqui com a gente nos comentários, tá? Que a gente vai ler e vai responder vocês o sempre possível. Beleza? E não deixe de se inscrever no canal pra não perder essas atualizações. E a gente se vê semana que vem. Valeu? Tchau. Tchau.